E Maria E voltamos, é um cerimonial e nós vamos com eles Autoriza, olha lá rolando na tela da Globo a partir de agora pra você Dá um chutão lá pro ataque Tentou o passe mais a frente Domino, bate pro gol Está em cima do bohemiense Tudo pronto Autoriza, começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora pra você Camisa 23 Pode clarear pro chute Deve a chance O dobro de velocidade chegou 4G mais Tentou o passe Substituição Teremos 5 minutos de atrécimo Tentou o passe